Olá, o aumento do número de denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes no país mais que dobrou com a volta das aulas presenciais após a pandemia. Isso porque muitas vezes é na escola que profissionais da educação percebem o abuso. No ano passado, o caso de uma jovem de 12 anos, grávida pela segunda vez, chamou a atenção do país. Sobre esse tema, vamos conversar agora com a advogada e professora em Direito Constitucional e diretora, presidente do Instituto Liberta, Luciana Temer. Luciana, muito obrigada, seja bem-vinda aqui ao Cidadania Mulher. Obrigada a você, Paula. Eu que agradeço o convite para falar dessa temática tão urgente no país, não é? Pois é, Luciana, esse caso dessa jovem de 12 anos que engravidou pela segunda vez, ela que mora lá no Piauí, chocou o país, saiu em vários jornais, né? Mas não é, está longe de ser uma exceção. Muitas jovens, muitas crianças sofrem abuso no país e passam pelo mesmo problema. A gente pode dizer que no Brasil há uma banalização da exploração de crianças e adolescentes? Olha, eu acho que a gente tem uma invisibilidade do problema da violência sexual contra crianças e adolescentes no país. Seja no que a gente chama de abuso sexual, que na verdade é o estupro de vulnerável, seja na exploração sexual de crianças e adolescentes. Nós temos números altíssimos nas duas situações. Você veja, Paula, são mais de quatro meninas de menos de 13 anos estupradas por hora no país. Quando eu trabalho esse dado, é um dado do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, baseado em registros de boletins policiais, não é? Era para a gente estar falando disso o tempo inteiro. É para a gente estar discutindo essa questão. Quatro meninas de menos de 13 anos estupradas por hora no país. Então, você pega o caso dessa menina de 12 anos no Piauí e fica claro que isso não é uma exceção. Você tem cerca de 20 mil meninas de menos de 14 anos dando à luz por ano no país. São números assustadores. E, infelizmente, quando você fala em banalização, e eu dou esses dados, a gente tem que concordar que há uma banalização até pela invisibilidade dessa situação. O Brasil precisa falar sobre violência sexual infantil. Luciana, no caso dessa jovem, ainda ocorreram uma série de equívocos, muitas vezes denunciados até pelo Instituto Liberta. Que tipo de equívocos vocês perceberam no processo, na condução do caso dessa jovem? Quando a gente pensa em banalização, em invisibilidade, Paula, a gente vai entender que a sociedade brasileira, ela falha com essas meninas e com esses meninos vítimas de violência sexual, porque nós temos também muitos meninos vítimas de violência sexual, a maioria entre 4 e 8 anos de idade, segundo dados também do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, quando a gente olha para essa invisibilidade, a gente percebe que você tem, primeiro, uma falha na não identificação dessas situações. Você só pega essas situações quando elas estão em um estágio muito grave de violência. As pequenas violências não são nem enxergadas. Muito bem, mas essa é a violência crime, né? O estupro de vulnerável praticado pelo tio, pelo pai, pelo padrasto, a maioria das situações são vividas dentro de casa, o que dificulta muito, se veja, mais de 75% dos casos são praticados por pais, padraços, tios, irmãos, avós, ou seja, é uma violência intrafamiliar o que dificulta. Mas tem uma realidade que é a seguinte, depois que a violência acontece, violência criminal, você tem uma tendência a uma violência institucional. Que violência institucional é essa? A menina que não tem o atendimento correto, a oitiva correta em relação à violência que sofreu pelo sistema de justiça, muitas vezes. A menina que engravida e que tem essa gravidez, ou na verdade, o aborto legal negado pelo hospital. Mas por que isso, Paula? Porque nós não estamos preparados como sociedade para enfrentar essas questões. As faculdades de medicina não tratam deste assunto, os médicos não estão preparados. As faculdades de direito não tratam deste assunto, então o sistema de justiça não está preparado. Sobretudo, os professores não estão preparados para lidar com essas questões. Como você disse, muitos dos problemas chegam na escola. Só que nos cursos de pedagogia, não se prepara professores para ter esse olhar e fazer esse enfrentamento. E no caso desse processo, foi até nomeado uma coisa mais inédita, assim, além de toda a questão que você falou aí da falta de preparação, até médicos, juízes comentaram que ela poderia correr o risco de morte, no risco de vida, no caso de sofrer o aborto, de passar pelo aborto. E também a nomeação de um defensor público para o feto. Algo que parece que não está na legislação, não é isso, Luciana? Não só não está na legislação, como é, no meu compreender, uma violação à legislação existente. Porque qual é a legislação existente hoje, Paula? A legislação existente é que o aborto é legal no caso de estupro da mulher, no caso de perigo de vida para a gestante e, de acordo com o STF, também no caso de feto e anencefalo. Mas a verdade é, qualquer menina de menos de 14 anos grávida, há uma presunção de violência e de estupro. A gente está falando de uma menina de 12 anos. Portanto, ela tem direito legal ao aborto. A proteção que a juíza deveria dar é esta menina de 12 anos e não a preocupação com o feto. Há uma criança ali que estava grávida pela segunda vez. Toda preocupação tinha que estar com aquela criança. O que o nosso sistema legal prevê é que esta menina tem direito ao aborto legal e que cabe a toda a sociedade e ao Estado proteger a criança e adolescente com prioridade absoluta. Onde que esta criança foi protegida? Esta criança foi desprotegida em todos os níveis, inclusive no nível das violações institucionais, como a gente acabou de ver aqui. Então, de fato, este caso é um caso emblemático, mas como você já disse também, a gente não pode ficar fulanizando as questões. Este não é um caso. Este é o caso que apareceu na mídia. Este Brasilzão gigante tem muitos casos como este acontecendo por aí, seguramente. No seu caso, então, Luciana, você acha que falta uma legislação específica mais, que dê uma segurança jurídica maior para esse tema? Ou, na verdade, existe legislação, mas ela não é aplicada da forma correta? A legislação existe e ela é muito clara. O aborto é legal em caso de estupro. Esta é a legislação que todos nós temos que obedecer. E eu digo sempre, não é uma questão de ser favorável ou contra o aborto. Isso a gente pode discutir, é uma questão que deve ser tratada no legislativo. A questão é, hoje existe uma lei e esta lei tem que ser cumprida. Vítimas de estupro, sejam meninas, sejam mulheres, têm direito ao aborto legal. E tanto o sistema de saúde quanto o sistema de justiça têm que respeitar e fazer valer esta lei. E não se deixar levar por convicções pessoais. Não é possível que uma juíza seja favorável ou contra uma situação de aborto, é plenamente respeitável. O que ela não pode, nem ela, nem ninguém, é misturar suas convicções pessoais com respeito a uma legislação existente. E que é protetiva, no caso, da menina vítima de estupro. No caso dessa jovem, você acha que houve também, por ser um ano aí, até inclusive um ano de transição aí, de gestão política, política, muita pauta ideológica, pauta de costumes, você acha que isso pode ter contaminado, inclusive, os casos na justiça com relação a essa interpretação da lei? Veja, não só houve uma certa contaminação em razão das pautas de costume, como a gente teve portarias do Ministério da Saúde que dificultaram os procedimentos de aborto legal. A gente teve algumas atitudes que, de fato, foram atitudes não só de ideais de conservadorismo, mas de políticas públicas que se desenharam para dificultar a questão do abortamento legal. Eu acho que a gente tem que discutir sobre isso, a gente tem que falar sobre isso, mas, sobretudo hoje, a gente tem que fazer valer o direito de meninas vítimas de estupro de abortarem, com todo o respaldo e cuidado que o Estado tem a obrigação de dar. Pois é, falando aí em Estado e poder público, como é que você vê hoje, você já colocou aí que não há uma preparação, mas como é que você vê a aplicação dessa política de enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes pelo governo federal e pelos Estados? Como é que hoje a gente pode classificar em que pé está esse tipo de aplicação da lei? Eu acho que, aqui, sem tratar de um governo A, B ou C, Paula, eu vou dizer o seguinte, o Brasil nunca enfrentou com a devida seriedade a violência sexual contra crianças e adolescentes. E aqui, muito rapidamente, eu vou dizer para vocês que este é um problema da sociedade como um todo. Somos todos frutos do mesmo caldo cultural. Então, dados, quando eu dou dados de violência sexual, às vezes, para parlamentares, eles não conhecem e não conhecem porque nunca tiveram isso, nunca se estudou isso, nunca se prepararam. Então, mesmo a imprensa fala muito pouco sobre isso. Eu fui delegada de polícia, Paula, há 35 anos atrás, delegacia de defesa da mulher. Há 35 anos atrás, você não tinha a Lei Maria da Penha, você não tinha crime de feminicídio. Também a pauta da violência contra a mulher era algo desconhecido. Para que a gente possa construir políticas públicas e enfrentar de verdade as questões, como sociedade, como governo, a gente precisa falar sobre elas, a gente precisa jogar a luz. E essa é uma missão do Instituto Liberta. A gente precisa fazer o Brasil entender a dimensão desta violência para poder se sentir desconfortável e brigar pela construção de políticas públicas. Aí, sim, pode entrar o partido A, B ou C, pode entrar o governo A, B ou C e a seriedade de enfrentamento desse tema vai ter que ser obrigatória. Na avaliação do Instituto Liberta, como é que isso devia ser tratado nas escolas, por exemplo? A gente tem uma série de propostas, inclusive aqui no Congresso, que colocam como tema na escola, dentro do currículo escolar, essa questão. Mas como na sua avaliação, na avaliação do Instituto, deveria ser tratado esse assunto nas escolas, que são ali o filtro, muitas vezes, que identifica esses casos de estupro, de abuso contra crianças? Você sabe, Paula, que é interessante? A gente não tem a estatística de quantas denúncias de violência sexual contra crianças são feitas pela escola, pelos professores e professoras da escola. Mas na época que eu fui delegada de polícia, muitas notícias que chegavam, chegavam pela escola. Por que isso? Ora, eu brinco que é só juntar Lé com Cré, né, Paula? Se a gente sabe que 75% das violências acontecem dentro da residência da vítima, onde é que essa criança vai todo dia e tem alguma relação de confiança com o adulto que não é do meio familiar e que ela pode pedir socorro? É a escola. Então, a escola tem um papel muito importante, não só de ajudar a estancar uma violência que está acontecendo, mas o que nós defendemos é que a escola pode ser esta seara de evitar que a violência aconteça. Como? Preparando crianças para se protegerem da violência sexual. Você sabe, Paula, eu tenho estudos que mostram que quando uma criança diz não para um abusador, muitas vezes ele se afasta e não pratica violência, porque o abusador muitas vezes ele se utiliza da ingenuidade, do desconhecimento da criança. Se a criança está preparada pela escola para dizer não para a violência, ela tem uma grande chance de se prevenir e nem chegar a passar pela violência. Então, a gente defende ferozmente que a prevenção à violência sexuais contra crianças e adolescentes tem que ser uma pauta da escola e eu acredito que a nossa sociedade vai evoluir para isso, com certeza, porque é assim que tem sido no mundo, não é? Os países envolvidos têm realmente começado a enfrentar essa questão nas escolas. Luciana, se é algo tão, assim, se a gente pode verificar fácil, né? Você colocar esse tipo de educação nas escolas, seja uma palestra, seja uma aula semanal sobre esse assunto, por que que hoje a gente ainda não conseguiu implantar isso na sua avaliação? É um tabu ainda falar sobre isso? Acha que vai estar adiantando, de repente, um discurso sexual com crianças? Qual é o medo de se implantar isso, de colocar isso nas escolas, na sua avaliação? Primeiro, só preciso dizer que eu não falei em nenhum momento que é fácil, não, viu? Porque eu acho que não é fácil. Eu acho que não é fácil, é uma construção que a gente tem que começar a fazer com muita seriedade. Agora, há muito tabu e, sobretudo, muito desconhecimento, porque falar sobre prevenção à violência sexual é simplesmente ensinar a criança a se defender de uma violência. E, na verdade, e aqui eu falo de crianças pequenas em relação a se defender de violências sexuais, mas eu falo também, Paula, de ensinar para adolescentes lidar com a sexualidade de forma saudável, porque o que a gente tem visto hoje é a pornografia falando com os nossos adolescentes, e nós, adultos, e nosso sistema de educação e formação desses jovens, não falando com eles sobre isso. Quando a gente fala, a gente deixa uma lacuna para que alguém fale. E quem está falando? Está falando de forma deturpada. A gente precisa falar sobre sexualidade saudável até para ter uma diminuição significativa do número de jovens adolescentes grávidos no país. Bom, quando a gente fala fácil, é no sentido de aplicar, pelo menos, a questão da educação na escola. Seria um primeiro passo, de repente, muito mais do que identificar agressões e o próprio agressor. A criança demora a falar, mas, de repente, se começar como um primeiro passo, seria a educação, seria o primeiro passo. Mas eu queria entender o que o Instituto Liberta faz nesse sentido para poder ter como missão combater esse tipo de violência no país. Olha, você sabe que a gente existe há seis anos, e eu falo que a missão do Liberta, a primeira, é fazer o Brasil falar sobre este assunto. Porque eu tenho que confessar aqui para quem está nos assistindo, Paula, que eu tenho uma trajetória longa de vida pública, delegada de polícia e tudo mais, e quando eu fui convidada para tratar deste assunto e montar o Instituto, eu mesma tinha um desconhecimento sobre a dimensão desta violência no país. Então, eu fico imaginando, se eu tinha esse desconhecimento, e hoje eu tenho isso constatado, algumas pessoas não conhecem a dimensão desta violência. Você vê que as pessoas, a gente sempre faz uma provocação, Paula, vítima de estupro no Brasil é, preencha a frase, a resposta vai ser mulher. E a resposta está errada. Mais de 61,3% de todos os estupros registrados no Brasil foram contra meninas menores de 13 anos de idade. Então, vítima de estupro no Brasil não é mulher, é menina. Ah, mas é igual menina e mulher. Não é igual, porque a estratégia de enfrentamento é diferente. A mulher é vítima de estupro numa determinada situação. A menina é vítima de estupro nesta outra situação da relação intrafamiliar. E daí a importância da escola como prevenção. O que o Instituto faz? A gente tenta trazer luz para esse tema, explicar para as pessoas, esclarecer, quebrar tabus e dizer, primeiro, do tamanho desta violência, das consequências pessoais e sociais desta violência e convidar todos a uma reflexão séria de enfrentamento. Porque a gente pode evitar uma violência que pode estar aqui acontecendo do meu lado ou até mesmo na minha casa. Tem estereótipos de que essas violências só acontecem com a população mais fragilizada economicamente ou pessoas mais despreparadas. E hoje a gente sabe que isso não é verdade. A violência está em todos os espaços. Agora, com relação a essa nova gestão, nós estamos entrando em um novo governo. Você acredita que, de repente, a forma de enfrentar esse problema pode ganhar uma oxigenada, pode ganhar um novo gás? E aí, novas políticas, novo enfrentamento pode ser feito por esse novo governo? A gente tem esperança e está apostando nisso, né? Eu acho que sim. Eu acho que a gente tem muita esperança de que a gente tenha um avanço nessa temática com este novo governo. O governo, quando a gente fala de governo, a gente não pode falar só do Poder Executivo, porque são decisões que têm que ser tomadas pelo Congresso Nacional como um todo. Mas a gente aposta, sim, que nos próximos quatro anos a gente vai conseguir fazer uma discussão bem profunda e salutar, que vai convencer os nossos congressistas, deputados, deputadas, senadores e senadoras, a se aproximar mais e ajudar a construir soluções de enfrentamento. E o governo federal, da mesma maneira, acho que eles estão muito abertos para essa discussão. Num governo federal seria a execução, aqui no Congresso seriam as leis. O que o Instituto Liberta defende que o Congresso deve se debruçar sobre esse assunto? Quais são as ações que o Congresso pode fazer? Aprovar que tipo de legislação para melhorar isso? Olha, acho que a gente tem que olhar para o sistema de educação mesmo. Acho que a nossa principal preocupação hoje, por exemplo, eu vou chamar a atenção de uma questão que está aí no Senado, e eu espero que alguns senadores e senadoras nos escutem. A questão do homeschooling, a aprovação da educação domiciliar, é um problema seríssimo. Porque a gente discutiu aqui o tempo inteiro, Paula, que a escola é o lugar onde as crianças podem pedir socorro. Se você admitir que as crianças podem não ir para a escola e que a violência entre a familiar sexual é muito grande, você tira dela o direito de ir para a escola, de pedir socorro. Eu vou dar o dado aqui para os nossos parlamentares que estão nos ouvindo. Tem uma pesquisa realizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, junto com o da Paz e com a Unicef, que mostrou que no período da pandemia, quando as crianças ficaram em casa, caiu, em maio do lockdown, caiu 39% do registro de violência sexual contra crianças e adolescentes. Por quê? Porque acabou? Não. Porque elas estavam em casa e não podiam pedir socorro. Então, é fundamental que a gente dê às crianças o direito de ir para a escola. Eu não vou discutir aqui a parte pedagógica, porque não me cabe e nem tenho competência para fazer isso. Mas do ponto de vista da violência, e eu sei que a gente não vai ter tempo agora, mas eu me coloco à disposição para conversar com quem quiser sobre estudos feitos nos Estados Unidos, como o nível de crianças submetidas à violência em situação de homeschooling é gigante. E a gente não pode correr esse risco com as nossas crianças aqui. É uma proposta que está, inclusive, ainda sob aprovação, sob análise, já foi aprovada em comissões na Câmara e agora está no Senado. Então, Liberta vai estar presente aqui também nesse debate para tentar modificar, de repente, o voto de alguns senadores, não é isso? Seguramente. Agora, a questão, quando você fala em sinais que a escola percebe, quais tipos de sinais para quem está nos assistindo, a criança pode demonstrar quando está sofrendo algum tipo de abuso e que, às vezes, não fala, mas começa a modificar o comportamento? Olha, eu sempre tomo muito cuidado para falar, porque eu sempre digo, eu não sou pedagoga e eu também não sou psicóloga. A literatura traz alguns sinais de mudança de comportamento. Então, a criança pode dormir mais ou dormir menos, está mais irritada ou mais agitada, não comer ou comer demais. São muitos sinais. Sempre pensando que tem uma alteração de comportamento. Mas eu aqui vou dizer o que a gente defende como Instituto Liberta. Porque a verdade é que a alteração de comportamento pode se dever a várias situações, inclusive violência, inclusive violência sexual. Ou pode ser outros fatores. O que a gente diz é, se você tem uma desconfiança de alguma mudança de comportamento, de que algo está acontecendo, converse com o seu filho, com a sua filha, ou com a sua aluna, seu aluno, hoje a gente tem instrumentos para todas as idades. O Instituto Liberta mesmo, convido vocês a entrarem no nosso site, a gente tem dicas de livros, filmes produzidos pelos mais diferentes pessoas e canais muito adequados. Na qual, quando você abre o canal de conversa da forma adequada, com a idade adequada, abordagem adequada, esta criança vai te contar. Ela vai falar. Então, a nossa sugestão é sempre que a criança possa encontrar um espaço de diálogo e de colocação do que está sentindo. É mais fácil do que a gente tentar adivinhar o que está acontecendo. E no caso de os pais, a mãe, identificar, o pai identificar algum tipo de abuso, como ele deve proceder, ir diretamente numa delegacia, qual é o procedimento correto para se fazer e, de repente, não intimidar aquela criança de começar a falar? Olha, a gente sempre fala que tem duas coisas importantes, né? Uma questão é a questão criminal, de não permitir a impunidade, que o abusador seja realmente responsabilizado e tal. Mas isso é um canal, que é o canal criminal. Para nós, o primeiro olhar tem que ser o de acolhimento e de proteção da criança, né? Então, uma ajuda psicológica, um atendimento correto. Hoje você tem a chamada Lei da Escuta Protegida. A criança, hoje, ela tem uma tramitação correta de atendimento que está prevista na lei e que muitos lugares já estão implantando. Mas, sobretudo, é o seguinte, a preocupação com a punição é muito importante. Separar a criança do abusador é fundamental, mas acolher a criança, especialmente do ponto de vista psicológico, é fundamental, porque os traumas que a criança pode carregar em relação a esse momento podem ser muito prejudiciais para o resto da vida. Então, esse momento de acolhimento é muito importante. Está aí uma dica super importante. Quando a criança se sente amparada, acolhida, ela acaba falando e aí consegue se proteger, né? Luciana, eu agradeço muito a sua entrevista. O papo foi super interessante. Com certeza, quem está nos assistindo achou muito interessante todos os dados que você trouxe. Eu agradeço muito a sua presença. E você que está aí em casa, essa entrevista e todos os outros nossos programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br.tv ou então pelo nosso canal do YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber as notificações. Obrigada pela companhia e até o próximo Cidadania Mulher. Obrigada. Obrigada.